Mas por quê? A população queria alguém com a proposta que nós trouxemos. Qual era a proposta nossa? De combater o crime organizado, combater o tráfico de armas, combater o tráfico de drogas, não ser leniente com o crime organizado, tanto que a minha frase foi que bandido de fuzil tem que ser abatido, porque está no Código Penal desde 1945 e a legítima defesa é permitida. E criou-se aí todo um enredo de que estava se decretando a pena de morte. Não, é só nós observarmos o seguinte, quem está de fuzil na rua é terrorista em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. Na França, quem está de fuzil na rua vai ser metralhado. Ninguém vai perguntar, joga o fuzil no chão. Não, vai ser abatido imediatamente. Então no Brasil se criou essa pseudo-proteção aos traficantes, que na verdade são terroristas.